Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui. Hoje eu tô trazendo finalmente o vídeo de gif simplesinho que eu já tinha prometido fazer alguns vídeos, mas ainda não tinha saído e finalmente eu fiz. Yes. E eu vou ensinar duas coisas nesse vídeo. Primeiro, esse gifzinho aqui. Olha que graça. Maravilhoso, né? E também essa transição aqui. Nossa. Maravilhoso. E eu vou fazer, claro, no iPad, se vocês já leram o título desse vídeo, né? Vocês vão ver que eu vou fazer pelo iPad e eu vou aplicar eles no Premiere. Mas eu gostaria de lembrar que eu não sou animadora, então basicamente eu faço as coisas da forma mais simples possível, uma forma que eu consigo usar e que fique legal. Então, assim, não vou fazer um super movimento, não vou fazer uma coisa super uau, mas acho que já é um começo pra quem já quer pensar nessa parte de fazer pequenas animaçõezinhas pelo Paulette. Inclusive, lembrei aqui, pra quem quiser saber mais como fazer animações em si, que não são só aqueles animados, assim, eu recomendo muito esse livro aqui, que é um manual de animação e ele é maravilhoso. Então, pra quem quiser mais sobre a animação em si, esse aqui e também tem vários canais aqui no YouTube que podem ajudar vocês, tá bom? Então, vambora pro tutorial pra não ficar super longo esse vídeo. É isso aí, fechou? Valeu, é nó. Bom, gente, sejam bem-vindos ao meu iPad. Aqui eu já estou na minha pastinha, na minha pilha de GIFs e agora a gente vai começar do começo, né? Então, a gente vai começar criando um arquivo novo. Aqui eu tenho algumas pré-definições que eu já criei e algumas que já vieram no próprio aplicativo, tá? Mas essa aqui, eu tenho uma aqui que é a YouTube. E eu coloquei que é 1920x1080, que são as dimensões de um vídeo HD no YouTube. E eu tenho ela pra poder fazer esses meus GIFs de YouTube mesmo. Então, eu vou usar ela. E, só pra vocês saberem, a definição pra Story, pra Reels, coisas assim, é ao contrário, tá? É 1080x1920. Daí, ao contrário do que tem essas aqui. Vou abrir. E aqui nós temos um arquivo novo padrão do Procreate, tá? Então, ele vem com duas camadas. A camada do fundo e a camada 1. E, pra esse vídeo aqui, eu vou fazer GIF que não tenha, que tenha o fundo transparente, tá? Então, eu vou já tirar meu fundo aqui. Então, eu tenho só mais ou menos a definição ali de como que é o tamanho do meu quadro. E, agora, o que a gente vai fazer? Pra poder começar a fazer os nossos GIFs, a gente precisa... Tem aqui em configurações, aqui nessas ações, na real, né? Não é nem configurações. Mas eu chamo de configurações, tô nem aí. Mas a gente vem aqui nesse assistente de animação e aciona ele. Aí, agora, a gente tem essa timeline aqui embaixo, belíssima. E a gente vai poder criar os nossos quadros de animação. Tem até adicionar quadro, tem os ajustes, tem várias coisinhas aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe dessas coisas aqui. Mas eu vou deixar aqui, mais ou menos, o que eu uso pra vocês, se vocês quiserem olhar e copiar as informações aqui, tá? Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou animadora. Por isso que eu estou fazendo um vídeo simples. Até pra... Acho que sabendo simples, já dá pra depois tentar coisas mais difíceis e tal, e ir evoluindo aos pouquinhos. Então, basicamente, como é que funciona essa parte dos quadros e das camadas? Eles vão funcionar juntos, aqui no Procreate. Então, cada quadro que vai ser criando aqui... Ó, vou criar alguns quadros aqui. Tem quatro quadros. Então, agora, a gente tem quatro camadas. Então, tudo tem que estar junto. Não dá pra fazer com grupo, acho que no Photoshop dá pra fazer com grupos, dá pra fazer com várias coisinhas. Mas aqui, específico no Procreate, precisa ser cada quadro é um frame, tá? Então, se é um desenho muito complexo, o desenho todo vai ter que estar lindo. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma exemplificação pra vocês. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui e apagar esse aqui também. Então, digamos aqui que eu faço um desenho lindo aqui no meu quadro, no quadro 1. Aí, depois, eu vou adicionar um novo quadro. E aqui, por que ele ficou um pouquinho mais transparente? Porque daí eu consigo enxergar onde é que estava o desenho antigo. E, basicamente, como é que eu faço isso? Eu venho aqui nos ajustes e aqui está 60%. Eu posso diminuir um pouco mais a opacidade, aumentar um pouco mais, dependendo pra eu poder enxergar. Eu prefiro deixar mais baixinho, assim, tipo, um 60% que estava antes. 60% já está bom, mas acho que pode ser até menos, um pouquinho. E aí, eu posso desenhar aqui no meu quadro. Opa. E aí, eu desenho aqui o novo desenho, né? Essa minhoca que eu fiz. E aí, se eu quiser ver como é que fica, eu posso reproduzir. Aqui ele está super rapidinho, mas eu posso também vir aqui em ajustes e diminuir os quadros por segundo. Porque, ó, vocês já estão vendo que vai ficar um pouquinho mais suave. Já ficou um pouco mais a estética. E é, basicamente, esse o esquema que a gente vai usar pra poder fazer o nosso gifzinho simples, tá? Eu gosto de fazer dois ou três quadros, no máximo. Porque, até dependendo da quantidade de detalhes que eu vou colocar na ilustração, né? Digamos, hoje, agora eu vou fazer... Acho que eu vou fazer uma galinhazinha, alguma coisa assim. E aí, eu vou voltar com vocês depois. Eu vou botar até o speedpaint pra vocês assistirem. Mas agora eu vou apagar isso daqui, que eu não vou precisar. Pra me ajudar aqui, eu vou só abrir a camada do fundo. Só pra poder ter um plano de fundo pra poder me apoiar. Mas depois, pra exportar, eu vou tirar ela, tá? E até pra depois eu poder enxergar se tá tudo certinho, eu tiro ela. Mas só pra fazer a ilustra, eu uso. Então, vamos... Como eu vou trabalhar com o esboço... Eu vou fazer um esboço antes de fazer o desenho final. Então, eu vou desativar aqui a minha assistência de animação. Porque, senão, ela vai acabar me atrapalhando na hora de fazer o rascunho, tá? Então, eu vou só fazer primeiro as camadas e depois eu faço a animaçãozinha. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Então beleza, eu tenho aqui a minha primeira ilustração, que eu fiz umas florzinhas e eu gosto de deixar um pouquinho de texturinha, mas essa texturinha pode ser um problema depois quando a gente for exportar, tá? Então por isso que eu vou fazer, deixa eu só arrumar isso aqui um pouquinho, aqui, pronto. Então pra poder ajudar depois, eu vou recomendar vocês fazerem uma coisa, dá pra flatar todos os nossos camadinhas e aí a gente vai duplicar ela umas duas vezes, só pra deixar um pouco mais firme, ainda tem um pouquinho de texturinha, dá pra ver aqui que tem algumas texturinhas, mas ela fica um pouquinho mais firme depois. Então eu vou juntar tudo aqui e é isso aí, vocês vão ver que vai fazer diferença depois lá na frente, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu posso botar de volta aqui o meu plano de fundo só pra poder enxergar o que eu tô fazendo. E agora eu vou ativar a minha assistência de animação, tá? Eu vou adicionar o quadro e aí eu posso fazer os lines, que nesse caso aqui eu fiz um line diferente, né? Eu fiz um line coloridinho e eu não fiz em tudo. No fim das contas saiu um pouquinho a mostração um pouco mais complicada pra ser a primeira, mas vocês pegam o jeito também, tá? E aí eu vou primeiro fazer o line e eu vou refazer ele todo aqui ao redor com o mesmo pincel que eu usei. Porque eu quero que tenha só, tipo, um leve movimentinho como se eu tivesse desenhado, assim. Por isso que eu faço só duas, dois quadros, sabe? Porque senão se eu fizer três, quatro quadros, vai dar o mesmo efeito, só que vai dar mais trabalho. Então, basicamente eu faço isso porque eu sou preguiçosa. Mas, ó, agora eu já tô fazendo aqui e quando eu apertar e reproduzir, aí ele vai fazer um movimentinho, certo? Só que daí eu tenho que terminar a ilustração pra dar o efeito que eu quero, tá? Então, eu vou terminar aqui e aí eu volto com vocês depois. Então, agora eu tenho duas camadas, eu posso até apagar agora o meu esboço, porque eu não vou precisar. Vou precisar só essas duas camadinhas aqui. Vou tirar o plano de fundo. Agora, pra ver se vai ficar legal, eu vou apertar em reproduzir. E olha, ficou super fofinho. Eu adorei. Então, beleza. Eu já tenho aqui meu gif. Eu tive que refazer ele porque eu tô refazendo essa parte da explicação porque eu não achei satisfatória a antiga. Então, eu tô refazendo pra deixar mais bonitinho pra vocês, tá? Então, beleza. Eu tenho dois quadrinhos lindos, bem simples. Que estão refeitos, por isso tá diferente. E aí, eu vou ali na ferramentinha e vou apertar no gif animado. Aqui, né? Esse aqui. E aí, beleza. Aqui a gente tem várias coisinhas. E aí, aqui, ó. Tem os quadros por segundo, que eles vão estar o mesmo dos ajustes que estavam lá embaixo, lá. Igual que a gente tinha feito antes. E aí, aqui, tem essa partezinha aqui, ó. Que é a mais importante de todas. O que que é esse limiar do alfa, tá? O alfa seria a parte que é transparente. Então, esse limiar do alfa seria, tipo, o contorno desse transparente. E quanto mais a porcentagem, mais pixels ao redor ele vai pegar pra poder deixar transparente, sabe? Então, se tu tem uma coisa mais texturizada, ele tem que ficar um pouquinho mais alto pra continuar mantendo aquela textura e ficar bonitinho. E aí, se tiver bem baixinho assim, ele vai pegar menos pixels ali. E aí, quando tu for exportar, tipo, pro Premiere, por exemplo, quando eu mostrar a parte do Premiere ali, vai parecer que tem um pretinho assim em volta, sabe? Então, aí não fica legal. Então, quando tem um negócio um pouquinho mais, né, texturizadinho, coloca ali entre 80%, 90% pra poder manter aquela textura e também não ficar aquele preto ao redor. Inclusive, quando eu exportei na parte de exportar, vocês vão ver que ficou um pouquinho do preto, porque quando eu fiz a explicação antiga, eu não botei a quantidade correta. Ali, de limiar do álcool. E aí, eu vou fazer um exemplo aqui, bem rapidinho, de um que foi feito com um pincel que não tem nada de textura. Ele não tem nada de textura. Ele é bem durinho, esse pincel aqui. Então, ele vai ficar assim. Linda essa animação. E aí, quando eu for exportar com o infinimado, aí também, como esse aqui não tem textura, eu posso botar o limiar lá pra cima, tá? Então, se você quiser fazer uma coisa um pouquinho mais vetorizada, assim, não um vetor, né, mas uma coisa um pouquinho mais vetorizada, mais clean, daí pode botar no 100% ali e tal. Só quando for fazer com textura, que é o jeito que eu gosto de fazer particularmente, aí coloca em menos, assim, porque senão vai ficar com pretinho, assim. Se eu botar no zero, vai ficar com um leve pretinho ao redor, que são os pixels que ele não pegou, além do limiar do alfa, tá? Então, é basicamente isso. E aí, tu vai exportar. Deixa eu só pegar a minha flor de volta. Aqui. Daí, agora eu vou exportar. E aí, eu posso tanto mandar direto pro meu drive aqui, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ou eu posso salvar a imagem e depois botar no meu drive, né? Que é assim que eu passo as coisas pro meu computador pra poder depois jogar pro Premiere, porque daí já fica tudo na nuvem e tal, e é super rapidinho de fazer. Às vezes, quando o arquivo é um pouquinho grande, se o GIF for muito extenso, aí pode ser que ele demore um pouco e dê uma leve travadinha. Mas, no geral, é isso aqui, tá? Pra exportar. E agora, vamos pra transição, que eu vou mostrar pra vocês. E agora, eu queria mostrar pra vocês como é que eu fiz essa transição aqui, perfeita, nova transição do canal, tá bom? E qual foi a lógica que eu usei? Vamos olhar aqui embaixo, tá? Porque aqui tá um pouco confuso de olhar, eu vou até tirar aqui bastante. Então, cada quadro é um só. Basicamente, o que eu comecei? Eu fiz um... Eu não vou refazer ele, porque senão vai ser muito trampo, mas eu acho que, olhando, vocês já conseguem entender qual foi a lógica que eu usei. Então, o que rolou aqui? Eu pensei, eu quero fazer uma estrelona. Eu quero que a estrela vá... E aí, ela feche toda. E depois, ela volte e aí abre pra minha cena. Depois, eu vou aplicar ele num vídeo e aí vocês vão entender por que eu fiz assim, tá? Porque é mais fácil. Então, eu fui, ó, fui aumentando um pouquinho, depois eu aumentei um pouquinho, depois eu já fui colocando uma outra aqui, sabe? E eu fiz com o pincel... Eu não me ati muito a estar tudo perfeito, porque eu não precisava, porque ele vai sair tão rapidinho, até quando eu produzo... É tão rapidinho que a gente nem vê que tá meio ondulado ali as... as laterais. Mas tá tudo certo, tá? Deixa eu só pausar aqui. E aí, basicamente, o que que eu preciso? Na minha antiga transição, se vocês fossem ver, ela era tipo uma onda, assim. E a onda tinha essa mesma coisa. De ela começa, ela vai ficando bem grande, e aí chega um ponto que ela fica toda preenchida. E aí, depois, eu fui só apagando e fazendo o... tipo, o contrário. Fazendo negativo, ó. Tem até um brilhinho novo, aí um outro brilhinho. E aí, fui seguindo até... Não tem mais nada. Né? E aí, finalizou a transição. E agora, a gente vai aplicar isso em vídeos. Eu vou abrir o Premiere aqui, e a gente vai aplicar essas duas coisinhas em vídeos. Sejam bem-vindos ao meu Premiere. Não se assustem com as bizarris que eu faço nessa timeline aqui, tá? Mas dá tudo certo no final, e é isso que importa. Basicamente, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou importar o meu GIF. Eu vou colocar ele aqui por cima de tudo, só pra vocês verem mais ou menos como é que fica, tá? E aí, a gente vai ver como é que vai ficar no nosso vídeo, basicamente. Primeiro, eu vou botar a flor. Aí, ó. Ela vai tá aqui bem bonitinha. Mas, assim, ó. Quando a gente faz o GIF, como a gente só tem duas camadas, ele vai, tipo, ficar muito curtinho. Então, o que que eu faço? Eu vou selecionar ele, eu vou recortar aqui, e eu vou colar várias vezes. Cola, 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 sei lá. O tamanho que eu quiser. E aí, eu seleciono todos esses aqui. E eu vou dar uma aninhada. Vou vir aqui em aninhar. E ele vai criar uma sequência animada. Então, digamos que vai ser flor, o nome da minha sequência. E aí, agora, toda vez que eu quiser usar essas flores ao longo do vídeo, é só eu exportar aqui pra dentro da timeline a minha sequência aqui de florzinhas, tá? Aí, no caso, já tem uma. E aí, aqui eu posso, não preciso deixar ela toda aqui, né? Grandona desse jeito. Eu posso dar uma diminuída, ali na escala, ali do ladinho. Posso jogar ela pro lado aqui. Digamos que eu quero fazer um tchum aqui, né? No meu videozinho. Então, daí agora, quando eu der play aqui, né? Olha ali que bonitinho. Bem, ficou assim. Basicamente. E eu gosto de colocar nessas transições aqui, sabe? Bem bonitinho. E aí, eu boto uma corzinha por baixo e tals. Por exemplo, eu posso vir aqui e pegar essa cor. Né? Que eu tenho aqui. Eu boto um rosinha e tals. E aí, eu coloco as minhas flores aqui. Então, quando eu for transferir, ele vai ficar assim, ó. No caso, tá ali no cantinho, né? Mas eu gosto de deixar bem grande no meio. E aí, enfim. Não vou dar spoilers. Sem spoilers. Do vlog. Mas agora, vamos pra transição. Como é que eu faço? Tá? Eu vou botar no final do vídeo aqui. Ele não tá finalizado. Mas eu vou botar no final da timeline. Aqui. Eu tenho só um pouquinho. Gente, não se assustem com esse rosa aqui, que fica bastante, tá? Que é porque é o meu efeitinho. Porque senão ele fica... Não fica vibes. Assim fica vibes. Assim não fica vibes. Assim fica vibes. Eu vou pegar a minha transição. Que eu botei esse end trans. Aqui o nome dele. E aí, eu vou vir aqui e eu vou colocar exatamente no frame. Que ele é... Aqui. Esse aqui. E aí, eu posso dividir ele no meio. Ou eu posso só colocar na mão mesmo, né? Mas eu gosto de dividir. Porque depois, quando eu quiser usar ele de novo. Ele sempre vai usar aquela... Se tiver com isso aqui selecionado, né? Inclusive, se você desselecionar é o S. Aí eu consigo... Só colocar e transferir pra cena que eu quero. Digamos que eu tenho outra cena aqui, né? Vou botar aqui. Olha como é que fica. E aí, transferiu. Bem bonitinho. Eu gosto bastante. Basicamente isso. E é isso, gente. Vamos voltar pro estúdio. Uhul! Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Que tenha ajudado vocês de alguma forma. E depois me mandem também os livros que vocês criarem transições e tudo mais. Porque eu acho que tem bastante utilidade. Só tem que usar a criatividade. Então, é isso. Beijão. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma